Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Anete Guimarães e esse é o quadro Anete Responde. Periodicamente, nós abrimos uma caixinha no Instagram. Por isso, aproveite para se inscrever no canal e seguir nas redes sociais e onde as pessoas fazem as suas perguntas. Nós selecionamos essas perguntas e vamos gravando ao longo do ano essas respostas que estão disponíveis nesse quadro. Então, aproveite a chance e, quem sabe, a próxima pode ser a sua pergunta. Vamos à pergunta de hoje. Por que fico motivada para fazer algo que não dura meia hora e já fico para baixo? Pergunta excelente, maravilhosa e algo que tem tornado muito comum. Vamos primeiro entender o que seria motivação. A palavra motivo, motivo para fazer algo. Normalmente, quando a gente pensa qual o motivo de você realizar determinada tarefa, nós colocamos os motivos intelectuais. Eu preciso desse resultado, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Ou seja, você está dizendo as razões pelas quais você precisa realizar determinada tarefa. Então, esse é o motivo de você fazer alguma coisa. Mas, quando você usa a palavra motivação, você não está falando do porquê realizar alguma coisa. Normalmente, a motivação se refere a um estado emocional, emocional, em que você está estimulado, com energia, em que a sua vontade de realizar alguma coisa está aliada a uma energia para realizar essa coisa. Então, nós chamamos esse estado sinérgico, em que os seus motivos se alinham com a sua vontade e se alinham com a sua emoção de motivação. Fazemos um pacote, chamamos de motivação. Então, vejamos que você deseja passar no concurso público e, para isso, você precisa estudar determinado período. Qual o motivo de você fazer isso? Eu preciso ganhar mais para atender minhas necessidades. Ou seja, os seus motivos são válidos, são bons? Você tem uma razão significativa para realizar essa tarefa? Sim, eu tenho. Você tem vontade de fazer isso? Sim, eu pensei muito. É a minha opção, é a minha saída. Nem sempre a sua vontade precisa ser. Eu gostaria de ser artista, mas eu necessito dessa saída. Então, você tem uma razão válida para realizar. Você tem vontade, você tem motivo. O que seria, então, a tal da motivação? Se você sabe o que você quer fazer, se você tem motivos e tem vontade, por que é que você não faz? Quando a gente fala, por exemplo, sobre depressão, né? Que você... A depressão mediada pela noradrenalina. Você sabe o que quer, você tem vontade, mas não consegue. Então, as pessoas relatam que você está ali, quer, mas não consegue. Você não tem a energia necessária. Normalmente, a realização de qualquer tarefa simples, se você não está num quadro depressivo, isso é uma coisa à parte, ela é mediada por uma série de neurotransmissores. Por exemplo, o prazer que você sente é alguma coisa, é a recompensa que você vai tirar de alguma coisa. Não é a mesma coisa? Não. Prazer é uma coisa, é uma sensação física. Recompensa é uma realização de outra natureza. São até áreas cerebrais distintas, mediadas por neurotransmissores distintos. Quando a gente fala de motivação, normalmente existe um neurotransmissório específico associado a esse estado, que é a dopamina. Dopamina é a expectativa da recompensa. E ela fornece ao sistema uma energia. Por quê? Quando você sabe que algo vai acontecer, você precisa mudar o seu metabolismo para a realização. Então, estado de repouso é uma coisa, estado de ação é outra coisa. Quando nós nos preparamos, por exemplo, para uma grande atividade física, nós temos que adequar, por exemplo, o metabolismo do açúcar. Nós temos que favorecer as contrações musculares, os batimentos cardíacos, o fornecimento de nutrientes. E isso é fornecido pela adrenalina. A adrenalina é o hormônio, nesse caso, não o neurotransmissor, o hormônio que age no corpo para ação. Então, medo joga uma grande carga de adrenalina para aumentar a sua velocidade, numa fuga ou numa luta. Mas, na antecipação de uma atividade, isso também tem a sua carga de adrenalina. Então, quando você se antecipa para realizar alguma coisa que você quer muito, o seu batimento aumenta, a sua circulação aumenta, tudo isso acontece, porque você jogou no sistema uma carga de adrenalina. Mas quem é que comanda a distribuição desses hormônios no corpo? A dopamina. A dopamina é que, botando em atividade certas áreas, permite a liberação dessas quantidades adequadas de adrenalina, que permitem a antecipação. Ou seja, você tem a energia necessária para realizar uma tarefa. E, nesse caso, é uma energia maior do que a que você utiliza para atividades rotineiras. Uma atividade rotineira é algo que já está programado. Então, você realiza com relativa facilidade. Mas, quando você vai fazer alguma coisa que requer um esforço a mais, você precisa adequar a sua organização. O neurotransmissor responsável por isso, no caso da antecipação, você vai realizar uma tarefa que vai lhe trazer uma recompensa. Não é uma recompensa imediata, é uma recompensa que você terá que esperar. Então, a dopamina seria responsável por isso. Bom, isso é o que normalmente acontece. Todo neurotransmissor, ele tem receptores específicos. Então, você libera esse neurotransmissor e você tem os receptores correspondentes. Mas, você já ouviu falar a palavra vício ou dependência química? O que é uma dependência química? Nós utilizamos uma droga alheia ao nosso sistema para mimetizar, para simular um determinado estado de alegria. A gente toma uma dose e fica alegre. Essa alegria não é fruto de um processo natural. Você colocou uma substância no sistema, ela se ligou a esses receptores e simulou esse estado de bem-estar. O que acontece? O organismo reage aumentando o número de receptores. na próxima vez, você terá que aumentar um pouco mais a dose. E você vai fazer isso sucessivamente até o momento em que a dose não será suficiente para produzir o estado que você necessita. Mas, será uma dose que pode levar a um problema sério no seu sistema. Você não pode mais aumentar. Chegou no limite. E aí, nesse caso, você teria que retirar. Quando você retira a droga, o número de receptores é muito grande. Você entra no que a gente chama de estado de dependência em que você necessita muito da droga. Não tem reações orgânicas muito grandes. Bom, isso não acontece somente com drogas ilícitas. Isso também acontece com os nossos neurotransmissores. Nós temos um estado de homeostase, um estado de equilíbrio. Quando nós vamos além dos limites naturais, nós começamos a criar alguns problemas. Então, dopamina. A dopamina, ela está ligada à expectativa da recompensa e ela gera motivação. Quando você tem um excesso de dopamina, o que é que o organismo faz? Aumenta o número de receptores. Então, você vai precisar de cada vez mais dopamina para ter essa sensação de recompensa. Mas, espera aí, o que é que faz a dopamina aumentar tão intensamente? Excesso. Ok, mas excesso de que? Excesso de recompensa. Por exemplo, existem coisas que produzem essa recompensa imediatamente, mas existem outras coisas que requerem mais tempo para que a recompensa aconteça. A dopamina, ela não vai distinguir isso. Quem está distinguindo isso é você. Então, por exemplo, estudar para a prova vai me dar uma boa nota e no futuro eu receberei recompensa. Assistir um vídeo no YouTube vai me dar recompensa imediatamente. Eu não preciso esperar. eu vou ver umas coisas divertidas, eu vou rir e me sentir bem. Ou seja, a recompensa imediata, a dopamina que você vai produzir, ela te dá a recompensa imediata. O que acontece se você ficar muito tempo com as recompensas imediatas? Aquelas que não requerem nenhum esforço. Você vai tendo que aumentar a dose. Você vai ficando resistente. Essa resistência vai fazer com que para realizar as coisas que vão demandar um tempo, você vai precisar cada vez de doses maiores do almoço. Até chegar o momento em que você não consegue manter. Você não tem suficiente para manter essa disposição. Então, entre uma coisa imediata que atende essa necessidade, lembra que você está em independência, em uma coisa a longo prazo, você escolhe essa daqui. Ou se você tenta manter, você não consegue. Porque você tem esse crash, como nós podemos dizer. Então, muitas vezes, quando você não consegue a motivação, olha só, com detalhe, se você tem motivos vários, razão, porque às vezes, o seu problema é que você não quer fazer aquilo, é uma negação, não é nesse caso que eu estou falando. Estou falando de algo real que você realmente quer e realmente sabe o que é. E não consegue manter a motivação necessária. Uma das possibilidades é o excesso de recompensa imediata. As pessoas falam, não fique direto nas pequenas coisas, seja, lembra, equilíbrio. Existe um pensamento budista que eu acho maravilhoso. Ele deveria ser um mantra na nossa vida. Quando fala sobre equilíbrio. O que é o equilíbrio? As pessoas pensam logo no equilibrista na corda bamba, mas pensem no seguinte, no instrumento musical, no violão. O violão tem cordas e são essas cordas que produzem a música, a melodia. Se você apertar a corda demais, ela arrebenta. Mas se você deixar a corda frouxa, ela não toca. É nesse sentido. Então pense que a música, que a melodia, é a sua vida, suas realizações. Se você aperta excessivamente, excessivo rigor, sem descanso, sem momentos de lazer, sem nada, se arrebenta a corda. Mas se você deixar a corda frouxa, excesso de recompensa, excesso de prazer, excesso de descanso, ela não toca, você não produz. Então para produzir uma música de qualidade, você precisa que as cordas estejam afinadas, nem de mais, nem de menos. Então não é para você eliminar todas as recompensas, senão, lembra da motivação? mas equilibrar. Então você tem que colocar as recompensas localizadas para lhe dar a motivação. Mas nesse momento em que você está no meio do excesso, talvez seja muito difícil. Nós já falamos em vídeos anteriores, vamos repetir, sobre o detox e dopamínio. As pessoas entendem como um sacrifício muito grande, olha só, são 24 horas, 24 horas apenas com o objetivo de fazer um detox de dopamínio, colocar as coisas em equilíbrio. Ah, é demais, 24 horas são demais para você regular o seu estado cerebral para obter compensas maiores? Então talvez você tenha que repensar não a motivação, mas a sua filosofia de vida, seus objetivos, etc. Então vamos lá, o que é um detox e dopamínio? Se, estou dizendo, se no seu caso, olha só, se for um quardo depressivo, aí você precisa de auxílio médico, tá? Procurar uma pessoa, um terapeuta, um especialista, para ver se você precisa de uma medicação ou coisa parecida, que pode ser. Mas, se não é o caso, se em outros momentos da sua vida, você está normal. Vamos ao detox e dopamina. Do que se trata? Se você tem excesso de dopamina, significa também que você tem um excesso de receptores para a dopamina. Com isso, a dopamina que você tem não é suficiente para gerar a motivação. Então, o que é que nós temos que fazer? Diminuir esses receptores. Mas, entenda que a dopamina é uma substância natural do corpo. nós é que produzimos. Nós não é uma substância externa. Então, é algo que nós regulamos com muita facilidade, muito naturalmente. Se você tiver uma privação de dopamina muito rigorosa, automaticamente, o corpo tenta compensar isso. Fazendo o que? Diminuindo o número de receptores. Chama-se homeostase. É uma coisa bem natural. Mas, se você só diminui um pouquinho, lembra que você não vai ter força para fazer isso. Então, como é que nós faríamos uma regulação da dopamina? Como é que nós eliminaríamos esses receptores estes? Eliminando qualquer tipo de situação que utilize dopamina. Como? A dopamina não está ligada à recompensa? Ao prazer que você tem em alguma coisa? vamos eliminar todas as coisas que causem essa sensação. Então, escolha o momento e durante 24 horas, aí você tem período de sono, então já você dorme não sei quantas horas e já diminuiu. Então, você tem 24 horas. É o suficiente para o seu organismo reciclar esses receptores. Então, você precisa de 24 horas em que você vai eliminar qualquer tipo de atividade que gere recompensa. Por exemplo, existe o alimento. O alimento te dá energia, mas existem alimentos que são gostosos, que lhe dão um prazer no paladar. Então, entre os alimentos, qual que você teria mais expectativa de comer? Esse aqui é alimento, mas esse é bom. Então, lembra do salivar? Imagine essa comida. Imagine essa comida e essa antecipação dopamina. Imagine um café dopamina, um pouquinho dopamina. Toda vez que você pensa num alimento e tem essa antecipação, dopamina. Então, durante 24 horas, você vai se privar de qualquer alimento que cause essa antecipação. Então, por exemplo, eu já fiz detorço dopamina. Então, por exemplo, não posso ficar sem café, mas eu tirei o prazer do café. Eu tomei esse café fraco, morno e sem açúcar. Ou seja, era café, mas o estimulante que eu precisava para as atividades, mas aquele prazer que você sente não estava lá. Toda comida que você for comer nessas 24 horas, você não vai fazer jejum. A ideia não é essa. A ideia não é sacrifício, não é você se privar do necessário. Você vai se privar do prazer, da recompensa, da antecipação. Então, coma bem, mas que essa comida não tenha gosto bom. Então, que ela seja insossa. Então, você vai comer arroz e feijão que não tenha sal. Alimenta exatamente igual, mas não tem sabor, não tem tempero. Então, faça um creme de legumes, pode botar todos os legumes do planeta, com todas as vitaminas necessárias, mas sem sal e sem tempero. Existem coisas que você coloca na comida pelo sabor. Isso você não vai colocar. Você toma o seu café morno e sem açúcar, você come a sua comida absolutamente sem sal, como um mingau, o que você quiser comer, contanto que não tenha sabor bom. Você não vai ouvir música. Pois é, durante 24 horas, sem música, sem televisão, sem YouTube, sem nada que te dê prazer. Mas, e o tédio? Sim, o tédio. O tédio acontece. E é nesse momento que você vai usar a única saída para esse tédio. Você vai fazer exercícios físicos. Põe chinelo, põe corda, corra, faça qualquer coisa que ativa o seu sistema. E, o que que isso faz? Isso produz uma substância que alivia a ausência de docomina. Porque eles são similares em alguns momentos e ele vai aliviar, não vai eliminar, mas vai aliviar essa sensação de mal-estar que você vai ter ao se privar de qualquer recompensa. E que substância é essa? Endorfina. Deixa eu falar das endorfinas. Sim, as endorfinas não são dopaminas, são outras substâncias, mas em alguns momentos elas agem de maneira sinérgica. Então, se você fizer põe chinelo, se você fizer exercício físico, se você aumentar seu gasto calórico, você produz endorfinas e as endorfinas aliviam. O que a gente chama de crise da dopamina. Então, durante 24 horas, não faça nada que te dê prazer sem TV, sem YouTube, sem música, sem haver a paisagem, nada. Olha só, cada um tem o seu prazer. Não tem. Será um dia do mais absoluto tédio. Físico e mental. Como assim físico e mental? Sem sabor, sem experiência tátil, sem massagem, sem nada prazeroso. Ok? Se você ficar cansada, faça esses físicos. Ok? E aí, você vai dormir e no dia seguinte, você vai ter uma experiência fantástica. Porque o seu primeiro café terá um sabor que há muito tempo não tinha. Quando você experimentar sua primeira refeição temperada, você vai explodir o sabor. a sensação. O mundo vai parecer que está mais colorido, mais brilhante. O que aconteceu? Fica tudo mais colorido, mais brilhante. Isso está mais colorido, mais brilhante. Por quê? Porque as cores, a recompensa vinda vai ser muito intensa. Por quê? Porque a quantidade de dopamina que você está produzindo com um número pequeno de terminais é como se fosse algo muito maior. Então, todas as suas sensações de recompensa e de prazer estarão aumentadas. E, a partir desse momento, você deve regular para não voltar ao mesmo estado de vício. Então, regule. Após realizar as tarefas difíceis, então, programe as tarefas difíceis que a recompensa vem depois para quando você estiver no auge do dopamina. E diga, se eu cumprir essas tarefas, eu terei essa recompensa imediata. Então, crie um sistema que mantenha as coisas em equilíbrio. Lembre-se, se apertar demais, a corda arrebenta, mas se deixar frouxo, não tem música. Então, utilize esse estado para criar um sistema em que você possa gerar equilíbrio. Se o seu problema é a dopamina, com essa coisa assim, 24 horas, um dia da sua vida e você vai ter todas essas possibilidades. Não é possível que fosse assim, funciona, mas peraí, por que só 24 horas? Lembra que eu falei que a dopamina é uma substância que você mesmo produz? Nós regulamos internamente? Não é algo que você injete em você, é algo que você aumenta a produção naturalmente. Então, o sistema de autorregulagem é imediato. Na ausência, você compensa, como se faz com qualquer substância que você produz. Então, por exemplo, você tem açúcar, você aumenta a insulina, se você não tem, você baixa a insulina, é algo que faz, se você não tem uma doença, funciona normalmente. Dopamina é a mesma coisa. Se você privar o sistema de dopamina, se a privação for intensa, o organismo reage, eliminando os terminais. Simples assim. E em 24 horas, você já renovou esse sistema. É uma, o corpo é uma coisa maravilhosa. Então, é só isso. Algumas pessoas não, 24 horas é um sacrifício absurdo? Eu não falei, olha só, eu não estou falando de sadismo, de masoquismo, de você se infligir sofrimento não. Não é infligir sofrimento, não é fazer coisas desagradáveis, é tirar. Então, não é fazer jejum, se alimente bem. Até se alimente mais do que normalmente você se alimenta. Só não ponha sabor nisso, não ponha prazer nisso. Realize as atividades que você tem que realizar, mas sem recompensa nenhuma, sem prazer. Por exemplo, sua cadeira macia, não senta na cadeira macia, você vai ficar no banco, nada agradável. A última coisa é quando terminar as 24 horas, você vai deitar pra dormir, relaxar e acordar num mundo diferente, num mundo mais colorido e mais brilhante. Por que quando acordar? Porque você vai dormir, esse estado de privação é o momento em que o organismo, quando a gente dorme e aquele mundo do metabolismo, você faz toda a reciclagem necessária e quando você acorda, acorda renovada. O corpo vai reagir à ausência total de dopamina, vamos melhorar esse sistema pra não ter uma crise. E aí, no dia seguinte, você acorda bem. 24 horas. é o que você necessita para o detox dopamina. Olha só, o detox dopamina vai funcionar se o seu problema está ligado ao excesso de recompensas imediadas. Se a tarefa que você se propõe a fazer e que precisa de motivação na verdade não é algo que você queira realmente realizar, então nesse caso você tem que reavaliar seus objetivos, seus motivos, etc. O detox dopamina funciona perfeitamente. Se o seu problema é motivação de curto prazo que desaparece muito rapidamente quando a tarefa é difícil. Então, se a motivação começa e desaparece, possivelmente você tenha excesso do receptor de dopamina. Nesse caso, o detox dopamina vai ter um resultado extraordinário. Eu experimentei mais de uma vez em vários depoimentos de pessoas que também fizeram. É algo fantástico e vale a pena tentar. Espero ter sido o último. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.